Eu sou a Cheira, tia da Luísa Stern, do primeiro ano, que estuda ali na escola João Grosariol. Hoje a gente vai estar fazendo um bolo de prestígio. Aqui dentro já estão os ovos, agora a Luísa vai colocar o açúcar, uma xícara de açúcar. Uma xícara de óleo. Duas xícaras de trigo. A gente vai peneirar o trigo, que é para o bolo ficar bem fofinho. Vai, Céssia, vai vir aqui. Vai virar. Vai virar. Aqui já foi uma xícara. Mais uma xícara. Pode virar tudo. Vai virar. Agora a gente vai bater na pateleira e já volta. Agora a gente já bateu o bolinho. A gente vai colocar na forma agora. Deixa eu ver. Agora a gente vai colocar o bolo pra assar, a gente aproveitou e fizemos algum cupcake, tá bom? Já já a gente volta mostrando como ficou o bolinho pronto. Os cupcakes ficou lindo, né Luís? Ficou. Já já a gente volta.